Bateu o desespero, hein? O Bolsonaro percebeu que alguns candidatos que ele apoia não falam mais o nome dele. Bolsonaro foi avisado por assessores que ele está sendo tratado como persona non grata, ou seja, como alguém a se evitar por vários candidatos bolsonaristas. Por quê? Porque os candidatos percebem que a rejeição ao governo é tamanha que quando eles são associados ao nome do Bolsonaro, eles caem na pesquisa. Isso está acontecendo principalmente em Minas Gerais, com o Zema, e em São Paulo, com o Tarciso. Por acaso, são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil e o segundo é Minas Gerais. E os dois candidatos oficiais do governo Bolsonaro não falam o nome dele e fingem que são candidatos avulsos. O Bolsonaro já percebeu a traição, só que tem uma coisa, ele não tem como fazer nada quanto ao Zema. Então ele tem que engolir, essa ele vai engolir seco, ele está tentando articular com o pessoal do governo dele, com ministros e com o Centrão, para que eles convençam o Zema a defender o legado do Bolsonaro. Eu não sei que legado aquele que aqui defenda, que só tem desgraça acontecendo no Brasil. Já a situação do Tarciso é pior. O Bolsonaro, ele não admite a traição do ex-ministro dele, que só tem alguma projeção por conta do Bolsonaro e que até dois, três anos atrás era alguém que ninguém jamais tinha ouvido falar e que se fosse candidato não ia ter nenhum por cento dos votos. E que está em segundo nas pesquisas. Há pesquisas em que o Haddad, quando associado ao Lula, ele ganha no primeiro turno. Só que tem uma coisa, a gente não noticia, ah, Haddad está ganhando no primeiro turno porque tem muitos eleitores indecisos ainda em São Paulo. Então não é como a eleição presidencial em que o número de indecisos é de 2%, a 5% depende das pesquisas. Não, São Paulo é mais de 20%, então dificilmente alguém ganha no primeiro turno. Mas, em todas as pesquisas, o que acontece é que o Tarciso está indo para o segundo turno porque é o candidato do Bolsonaro e tem ainda muito bolsominion lá em São Paulo. E o Tarciso não fala de Bolsonaro. Ele foi avisado, o Bolsonaro foi avisado dessa traição e o Tarciso, ele está enfrentando um processo na justiça eleitoral pelo mesmo motivo do Sérgio Moro, que é fraude eleitoral. Inclusive, o Tarciso ganhou um aliado, que é o próprio Sérgio Moro, sabe disso? O Moro está ajudando o Tarciso. Isso irritou o Bolsonaro. Irritou muito o Bolsonaro o fato de ver o Sérgio Moro nos bastidores articulando para o Tarciso. Ele falou, ó, peraí, o que está acontecendo aqui? Não, isso não. Vou te explicar todo esse imbroglio e aí você vai ver que está uma confusão danada e o Bolsonaro pode rifar o Tarciso. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele conseguiu aparelhar parte, não toda, mas parte do Ministério Público ali eleitoral, tem muitos bolsominions e depende de um parecer do Ministério Público para que o Tarciso tenha o mesmo fim do Sérgio Moro, para que ele seja condenado por fraude eleitoral. sendo condenado no TRE de São Paulo, ele vai recorrer e vai para o TSE. No TSE a gente já sabe que vai ser 7 a 0 contra ele.